Bolsonaro fez dois acordos com governadores e prefeitos e nesses dois acordos os governadores, os prefeitos e o Bolsonaro saem ganhando e você que está me assistindo sai perdendo. Antes de continuar eu peço que você se inscreva aí no canal, clica no sininho, compartilha, deixa o joinha e vamos que vamos. O primeiro acordo de todos é o desfecho da verdadeira odisseia que foi e está sendo ainda o plano Mansueto. Vocês lembram que Paulo Guedes fez um acordo no Senado para ter o congelamento do salário como contrapartida ao socorro aos estados e municípios, o que é absolutamente razoável no momento de crise, vamos lá. A perspectiva do Ministério da Economia é que 25 milhões de brasileiros tenham seus contratos de trabalho suspensos ou diminuição de salário ou de jornada na iniciativa privada. Isso sem falar na expectativa no crescimento do desemprego, o desemprego tende a ser o maior da história como já está sendo nos Estados Unidos. Ou seja, quem trabalha na iniciativa privada, o Brasil que trabalha e produz está em crise profunda, está em depressão, está sofrendo, mas continua pagando os altos impostos, os empresários se endividando e os empregados, aqueles que já receberam o auxílio emergencial estão sobrevivendo com R$ 600, R$ 1.200 e aqueles que sequer receberam estão passando dificuldade, alguns deles talvez até passando fome. Porém, nós tivemos ali na Câmara dos Deputados, o Bolsonaro, como vocês sabem, eu já falei aqui no canal, mandou o Major Vitor Hugo acabar com o congelamento, ele aprovou um destaque, que é uma modificação no projeto, para acabar com o congelamento, o projeto vai à sanção presidencial. Paulo Guedes deu um ultimato no Bolsonaro, falou, olha, é o seguinte, ou você veta essa modificação que você fez na Câmara com o Vitor Hugo, ou eu caio fora. E a gente sabe que o governo Bolsonaro é mantido por três pilares. O pilar dos militares, que a gente vê aí os principais ministros palacianos, que são os ministros que estão no Palácio do Planalto, Augusto Heleno, Luiz Eduardo Ramos, outros ministros. A ala dos liberais que estão no governo, Paulo Guedes e sua equipe de secretários especiais, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, o presidente do Banco do Brasil, o presidente da Caixa Econômica, enfim, toda a equipe econômica, que forma ali o eixo dos liberais, que mantém o governo Paulo Guedes, o governo Paulo Guedes, o governo Bolsonaro. E tem o terceiro pilar, que era a Lava Jato. Esse pilar, com a figura do Sérgio Moro, caiu fora e agora é inimigo do governo Bolsonaro. Boa parte dos liberais, como eu, também somos agora opositores do governo Bolsonaro. Muito bem, se Paulo Guedes saísse, basicamente só sobraria um pilar que é dos militares e seria um pilar que teria muita dificuldade em manter o governo, porque tem pouca interlocução com o mercado, tem pouco trabalho, tem pouca atuação direta com a população. Enfim, tem uma série de problemas, tem uma série de dificuldades, tem dificuldades mesmo com o próprio parlamento. Então, o Bolsonaro, para manter por enquanto essa sustentação que representa, é a representação. Eu não estou dizendo, eu já fiz várias críticas, já são públicas, vocês já sabem que para mim não sobrou liberalismo nenhum na prática, na atuação do governo Bolsonaro. Mas existe representação liberal dentro do governo Bolsonaro, que está lá com a figura do Paulo Guedes. Então, Bolsonaro, para não perder essa representação, agora vai vetar essa mudança que ele mesmo propôs e vai manter o congelamento. No final das contas, vai ficar o congelamento com socorro aos estados e municípios. Bom, certo? Errado. Errado pela seguinte razão. Bolsonaro fez um acordo com os governadores e com os prefeitos para conseguir aprovar modificações na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual permitindo o aumento de salário para os governadores, para os prefeitos. Inclusive, a Câmara dos Deputados apoiou ontem, com o apoio do governo Bolsonaro, aumento de salário para os servidores do Distrito Federal, que já são os servidores que têm os maiores salários de longe do funcionalismo público do país inteiro. Então, os funcionários públicos aqui de Brasília e do Distrito Federal já recebem mais do que todos e ainda tiveram aumento salarial autorizado ontem. Qual que é o acordo e qual que é a estratégia? O Bolsonaro vai manter o congelamento de salário no projeto, mas ele só vai sancionar a lei depois que os governadores concederem um aumento. Ou seja, os governadores já vão conceder um aumento que seria o equivalente a dois anos, esse ano e do próximo ano, e o Bolsonaro, depois que os aumentos forem concedidos, vai sancionar esse projeto de lei e só após a sanção que a lei gera efeitos. Aliás, tecnicamente falando, só depois das análises dos vetos parciais da lei que ela começa a gerar efeitos. Portanto, o congelamento vai ser um congelamento para inglês ver, vai ser um congelamento falso. O Bolsonaro, nesse acordo, mantém o discurso de que está sendo responsável fiscalmente, segura os ânimos do Paulo Guedes, enquanto os governadores, em ano eleitoral, aumentam o salário dos servidores, os prefeitos, aumentam o salário dos servidores, e o caso mais absurdo, porque a maior parte dos casos, nós estamos falando aqui de servidores concursados. Agora, o caso mais absurdo é o caso do estado do Mato Grosso, que você tem um estudo, você tem um projeto de lei que é para aumentar em até 70% o salário de cargos comissionados e de gestores de autarquias, ou seja, de gente que é indicada. Isso, primeiro, 70%, não, imagina você num momento de crise em que você, assim, sem minhas palavras, você está na merda, né, o Brasil da iniciativa privada está afundado, está destruído, nesse momento você vai pagar 70% de aumento para cargos comissionados. Isso é absolutamente inaceitável, inclusive o nosso deputado estadual aí no Mato Grosso, Ulisses, está lutando veementemente para barrar isso, mas essa é outra história que você acompanha melhor na página do canal do Ulisses. Mas o que eu quero colocar aqui é esse primeiro acordo. Bolsonaro chutou o balde das contas públicas, largou completamente a responsabilidade fiscal, deu aval para os governadores a aumentar os salários, apoiou a modificação da LDO ontem para autorizar esse aumento no Distrito Federal, está apoiando para autorizar também a modificação, o aumento do salário em outros estados e nas prefeituras. Os estados já estão fazendo, salvo engano, 11 ou 13 estados, eu não tenho o número exatamente aqui de cabeça, já tem autorização ou aprovação, ou está em processo de aprovação esses aumentos salariais, num momento de crise em que todo mundo ganha menos e muita gente não ganha nada, né, e a gente ainda assim vai ser obrigado a manter uma casta que num momento de crise com dinheiro público exige aumento. Esse é o primeiro acordo. Bom para o Bolsonaro, bom para os governadores, bom para os prefeitos, ruim para você. O segundo acordo foi a publicação que a gente teve hoje na medida provisória 966, que é uma medida provisória que basicamente isenta todo gestor público de responsabilidade caso ele não esteja, não fique comprovado que ele agiu intencionalmente ou com um erro grosseiro, né, com um erro manifestamente, assim, inescusável, né, que não tinha desculpa para cometer aquele erro, que é uma prova extremamente difícil de gerar. Duas provas são difíceis de você produzir no judiciário. Um, a prova de que o gestor agiu com a intenção de prejudicar, de superfaturar, de, enfim, de causar aquele dano. Dois, é você provar que o erro era inescusável, né, que não tem como você punir aquele cara por aquele erro porque todo mundo cometeria no lugar dele aquele mesmo erro. São duas provas extremamente difíceis de gerar. Então, se um gestor público, se o próprio Bolsonaro ou qualquer governador ou qualquer perfeito age com imperícia, imprudência ou negligência, então vamos supor, o secretário de saúde dá um parecer técnico falando que precisa comprar máscara para os munícipes que é a medida mais eficiente do combate à disseminação do coronavírus. Ele vai lá e fala, não, eu vou comprar um estoque de cloroquina, eu não tenho parecer técnico para isso, eu ignoro os técnicos da minha secretaria, eu vou comprar cloroquina. Ele vai ser punido por isso? Se as pessoas morrerem e a cloroquina não solucionar o problema? Não, ele não vai ser punido porque vai ser muito difícil, primeiro que ele falar que ele agiu dolosamente e segundo que foi erro grosseiro ou erro inexcusável. Portanto, tá aí. Segundo acordo, ruim, pra você, bom pra Bolsonaro, que fica livre da atitude irresponsável, negligente, portanto criminosa, que ele tem tomado agora. Os prefeitos também podem agir tranquilamente, podem comprar logo mais caro que vier pela frente, respirador mais caro que vier pela frente, que aí vai ser difícil provar que eles agiram dolosamente. Os prefeitos, mesma coisa. Quem perde, como sempre, é a gente.